Música Fala pessoal, tudo legal com vocês? Mr. Pig aqui e galera hoje eu vou estar aqui com vocês Trazendo o tutorial de como fazer essa Ferrari Que eu estou aqui em cima, né? Como vocês podem ver E ela é bem fácil de fazer, não tem muito segredo fazer ela E bora lá pro vídeo E assim galera, o que vocês vão precisar é de Uma argila pintada que vocês quiserem Um bloco de carvão Uma laje de pedra Alçapão de madeira E como eu falei, argila E o que vocês vão fazer por primeiro? Vocês vão ver bem aqui, ó Colocar três lajes de pedra Uma, duas, três E o que você vai fazer agora? Você vai puxar Um bloco aqui Não, na verdade você vai colocar um bloco de carvão bem aqui Outro bloco de carvão E a argila que você quer aqui E agora você vai puxar dois Um, dois Pronto E agora o que você vai fazer? Você vai puxar dois também Pra cá Outro aqui Vai pegar a laje de pedra Na verdade era pra Ir pra colocar dois aqui Corta aqui Ok Você vai colocar agora um bloco de carvão Aqui E agora a A argila tingida Agora você vai pegar a laje de pedra Colocar aqui Aqui Colocar aqui em cima Aqui E tá aí galera Essa é a Ferrari E tem um segredinho, ó Pra vocês fazerem Fazerem O Como é que é? Aqui ó O que vocês vão precisar? Vocês vão pegar aqui a escada de carvalho Colocar aqui Pegar o Opa Vocês vão pegar agora o alçapão Colocar aqui E pronto Tá aí feito a Ferrari de vocês E agora vocês vão fazer os mínimos detalhes aqui Vocês vão pegar o alçapão de madeira Colocar aqui, ó Aqui Vocês vão pegar os botões Aqui 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 E aqui Aí tá aqui Tá aqui, gente E essa é a Ferrari que vocês podem estar fazendo aí no Minecraft Vocês podem fazer alguns detalhes aqui, ó Tipo Colocar aqui, ó E Vocês vão É assim que se faz uma Ferrari no Minecraft Eu espero que vocês tenham gostado Estou com a roupa do Homem-Aranha aqui negro Like favorito Valeu Falou E tchau E tchau